Olá, amigos e amigas internautas, que estamos com mais uma edição da Música do Dia. Olha, minha gente, essa música está fazendo sucesso de novo. É uma canção não muito recente, na época do Clube da Esquina, ou um pouco antes. Estou falando do Beto Guedes, que era um dos integrantes do Clube da Esquina. O Beto Guedes e o Ronaldo Bastos, que foi também um dos grandes companheiros do Milton Nascimento, em muitas canções, na elaboração de muitas canções, Beto Guedes e Ronaldo Bastos fizeram o Amor de Índio. E o Amor de Índio foi ressuscitado agora, recentemente, na trilha sonora da novela Pantanal, nesse remake da Rede Globo. Ele é o tema da Juma e do Jovem. Quem gravou essa música foi o Gabriel Sater, o filho do Almir Sater, que também trabalha a novela, e faz o papel do personagem Trindade, que foi, como se diz assim, representado pelo próprio pai na primeira versão do Pantanal, lá da Rede Manchete. Mas bem, tudo bem. Deixando de novelas, o assunto aqui é o Amor de Índio. O Gabriel Sater foi convidado para participar de uma apresentação com a orquestra do maestro João Carlos Martins, inclusive na introdução do vídeo vocês vão ver ele falando, apresentando o Gabriel. E o Gabriel, então, com o apoio da orquestra e também os arranjos ao piano, vocês vão curtir, então, o Amor de Índio. Para quem não se lembra dessa canção, eu estou me referindo às pessoas que foram da época. Tudo o que move é sagrado e remove as montanhas, contudo, cuidado, meu amor, e aí por diante. Bem, por uma questão de direitos doutorais, eu não vou embutir o vídeo aqui neste videocast, eu vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês clicarem e curtirem direto do YouTube o Amor de Índio com a interpretação vocal e também o acompanhamento da guitarra do Gabriel Sater. Curtam! E desde já, eu agradeço a atenção de todos vocês e até o nosso próximo encontro com mais uma edição da Música do Dia. Tchau, pessoal!